E aí, rapaziada, vamos para a última rodada da La Liga, Barcelona e Levante. Bola rolando. Ai, o Pedro tá chutando muito fraco. Com o empate a gente é campeão. Ganhamos a Copa do Rei, jogo passado. Se você não viu ainda, dá uma olhada aí no canal. No final desse vídeo vai aparecer também. Último jogo da temporada, né? Tantos jogos. La Liga, Copa do Rei, Champions League, Supercopa da UEFA. Foi muito bom, gostei bastante. Ankara Messi, Ankara Messi. Ai, muito forte, percebeu. Vai vir, já tu e o gol. Toma. E o título tá vindo. Davi, vim já neles. Vim já. Vizca Barça. E é isso, vamos lá. Título muito caminhado agora. Tivemos ser campeão com 3 pontos contra o Real Madrid. De diferença. Na La Liga, empatamos o Real Madrid, um e perdemos outro. Ai, vingamos na Copa do Rei. E agora tirando o título deles, né? Empatamos 3 rodadas, eles perderam. E olha o vídeo de novo, cobertura de novo. Ah! Ixi. A gente olha pro relógio e vai apitar. Fim do primeiro tempo, vamos para o segundo. Se a gente levar virada, a gente é vice, né? Porque o Real Madrid não vai perder. A máquina não vai fazer o Ceará perder na última rodada. Tá aqui roubada da poxa. Caramba, que roubada do Chá. Massa. Massa. Olha. 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 Caramba, muito esforço, velho. Que bagaceira. Ixi. Olha que bagaceira, velho. Deu louco. De primeira. Tá. Ixi, na trave. O gol ele defendeu, a bola bateu na trave. Nessa vez eu puxei pra direita, é? Teve que sair de direita. Olha o Juanfran. Massa ali mesmo. Olha o gol contra. É, esse gol contra, campeão. Se assustou com o Messi. E aí o título veio. Campeão. Dá lá ligado. Mas passou o cara dentro do gol, aí não dava impedido. Eu fui. E é isso, campeão, né? Ainda bem. Campeão com o gol contra, é sacanagem. Vou tentar fazer o terceiro aí. Caramba, que lançamento. É no pé do Messi. Ah, não. Cabei mal, cabei mal. Mas olha o lançamento do Daniel Alves. O goleiro foi bem. E ia acabar. Essa história aí acabou. Ah, acabou. Campeão da La Liga. Já pintou campeão da La Liga, hein? Vamos ver se vai ter troféu, né? Dá a Copa do Rei não ter. Não tem. Vamos ver se vai ter troféu, né? E aí, se encerrado o país, tantos jogos aí com o Vitor Valdez. E é isso, rapaziada. Depois de tantos jogos na temporada aí, valeu quem acompanhou o todo. 38 rodadas da La Liga, Champions League, Copa do Rei, Supercopa da UEFA. Foi o primeiro jogo da temporada. Mas valeu mesmo aí. E em breve eu trago o PES 11 ou 13. Tô vendo aí qual eu vou trazer, qual ficar melhor. E é isso. Valeu aí, de verdade, quem acompanhou todo esse tempo, a temporada completa. E é isso. Se você não for inscrito ainda, se inscreva pra receber aí o novo PES que eu vou trazer aí. E ative o sininho pra ser notificado. E é isso. Valeu de verdade aí. Campeão da Supercopa da UEFA. Na Champions fomos mal. Mas campeão da Copa do Rei e da La Liga. Valeu!